Vai, vai, vai! É outro vídeo isso aqui! E aí, seus zoados! E aí, seu Santiago! Ah, ei, ei, ei! Não! Não! Mentira! Atame, atame! Não! Quebrou a minha... Não! Tá porra! Não! 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 Ó, você quer fazer uma coisa legal? Tira uma foto! Vai, vai, vamos subir! Vaca, eu vou tirar uma foto sua! Vaca, eu vou tirar uma foto sua! Meu celular tá aí dentro! Vai lá do Leo ali, ó! Vai lá do Leo ali, ó! Vai lá do Leo! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Não, não, não! Vai lá do Leo! Vai lá do Leo! Vai lá do Leo! Vai lá do Leo! Vai pegar fogo! Vai pegar fogo! É a água da garrafa! É a água da garrafa! Carregou o álcool na garrafa! É a água do tanque! Mão! Tá ficando... Cadê o seu mename? Quebrou? Dentro do álcool vai pegar fogo no GoPro! Ei, Renato! Caralho! Vamos com a patada do lado! Não, não, não! Acende o isqueiro, pai! Quem que deu ideia disso, Renato, né? Não, eu comecei fazendo assim, mas foi... Vamos virar, vamos virar! O que que falou, vamos virar? É pra tombar! Tomei! Eu? O quê? Oi, você, né, Gui? Eu tava gravando ali! Ai, 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 ai! Meu celular! Aqui, ó! Olha, olha, olha! Vamos lá na Porsche agora! Vamos lá na Porsche! Êêêêê! Porsche! Porsche! Vamos lá, Porsche! Vamos lá, Porsche! Vem, vem, vem! Vamos lá, Porsche! Vai, 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 vai! Não, a lata estraga! Não puxa o paralelo não, velho! Vai, vai! Vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vamos botar o carro do Gui! Êêêêêê! O carro do Gui! O carro do Gui! O carro do Gui! O carro do Gui! Blindeu! 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 Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! 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 Não, não, não! Ajuda! Não, não, não! Aqui não! Não, não, não! Não tem que vender! Eu tô pra vender! Vira! Vira! Não, não, não! Vai! 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 Ajuda a contrapresa! A contrapresa aqui! Que pessoal! De novo! É o Elton! É o Elton que tá fazendo isso! É, eu tô achando aqui, ó! Vai, mano, vai! Vai, vem! Mas tá com silêncio! andeucoica pra com Knighton Que força! Os caras lá! Caralhoão, cara! Os caras lá! É ruim terem trinta de frente não, né? É tanque de guerra! É o Chumbão! Vão pra vocês virar meu carro! Senhor Daniel! Alta, hai oito! Vai, vai, vai! Cebemil! Czbemil! 28 de rofa! Cuidado! Ele não fez nada no carro, mano! Mas foi o quê??? O que? Velho, o retrovisor já era. Que só, velho? O retrovisor já tava caindo. Nossa! Mano, foi um risco a mais, tá ligado? Como? Nem riscou. O motor vai dar de ponta cabeça, quer ver? O meu celular tava dentro de um carro capotado aí, cê vê? O retrovisor já é igual ao de EF-800 que toca. Nossa! Tá quente, tá quente, tá quente! Será que tem um cabulador marmita? Ah, velho. Será que funciona essa porra agora? Liga lá, Léo. Não vai funcionar. É, que luz, caralho! Ah, velho, cê tá empolgado. Liga pra ver se vai pegar. Segura essa porra! Não, mas tira ele da posse, uau! Liga a coisa nova aqui, a bateria. Chega, vou embora. Pô, eu coloquei a bateria agora, mano, pra arrumar. O cara que fez essa parte, o cara tava com fome, hein? É. Boquinha sabe como funciona. Aê, Boquinha! Ah, porra! Olha, empurra ele pra lá, vai pegar fogo mesmo. Mano, foi um risquinho, foi um risquinho aí, cê vê, Teco. Quis pegar fogo, não fez nada, mano. Nem quebrou o vidro, ó. E o vidro pra fora, nem quebrou a real. Olha aí, escolhe o bagulho. Porra aí, empurra aí, empurra aí. Não, não fez nada. É, já pega fogo e pronto. Não tem partida? Já ganhei no rio. Onde que ele foi? Pô, eu perdi a chave. Um assalho de fenda? É. Não vi, não. Ih, morre na porta. Achou? Pai, esse chevetinho, acho que é bom mesmo, viu? Acho que é bom. Não, Léo, não, espera um pouco. Não, liga, liga, liga. Não, vamos ligar. Ai, meu Deus do céu. Ah! Pega o fogo. Sai, sai, sai. Pega, sai, sai. Pega, sai, sai. Pega. Ah, pega. Olha lá, altura. Olha lá, olha lá, Wilson. É álcoolzinho, Eduardo. É álcoolzinho. É álcoolzinho. Isso é doido. Léo, viado, os caras botaram fogo em tudo, viado, tudo Tá caindo água, viado Tá caindo água aqui, ó Vocês queriam álcool? Mano do céu, Léo Que caras idiotas Nossa Quem teve essa ideia? Acho que foi o Renato Foi você, viado? Mano do céu Depois que você pulou ali, deu uma abaixada, virou uma piscina, um bagulho Foi sem querer Se chover ali, virou um aquário Não é nem eu quero Tá cheio de água Ô, meu banco soltou, mano Nossa, eu tô do lugar Mentira Nossa Meu banco tava assim, não Mano, os caras capotaram meu carro, mano Foi, viado Eu nunca vi um carro capotar na minha vida, primeira vez Nem eu, mano, nem consegui olhar pro carro porque eu já quis desvoltar de novo Mano, eu tava brincando, eu só tava fazendo isso daqui, ó Aí eu falei Só fazendo isso daqui, ó Vamos capotar, vai, 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 vai Vai, 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 todo mundo Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Nossa, amassou tudo, viado Nossa, Léo O ruim é você ficar pegando na roda agora 3 mil pra fazer a finalaria Ó o Bigal fazendo a finalaria de graça Aqui, ó Fulileiro Nossa, que bom, o transformador Esse daí é F800, vira pro lado. Olha aqui, olha aqui, ó. Caraca, negão. Olha, eu furo, aguentou isso. Por isso que eu falo, quando eu juta a molecada, só dá ruim. Nossa, os moleques são idiotas, mano. Mano, vocês... Mano, os moleques têm um Q na cabeça, velho. Não sei. Não, 26 tem na cabeça. Ah, o Q? Eles queriam virar o meu. É, é muito legal virar um carro, mano. Eu nunca, não. Eu queria ter até virado o meu, mas eu não queria virar o meu. Eu queria ter ajudado a virar o carro. De alguém. É a segunda vez que eu faço isso, é massa, hein. Oxi. Mano, você já graduou na sua vida? Ah, você arruma, você colocou o espelho. Não tem mais, né? Então foi deixar certinho aqui, então. É, eu tinha acabado de me arrumar, né, viu? Você viu isso? É, é massa, entende. Você já acabou de ter um carro? Um você tava dentro. Ah, não, porque... O que foi? O que foi? O peito veio dali, mano. Foi o que? Foi lá lá, foi? Foi o que foi? Foi o que foi o realista? Foi a culpa em mim primeiro, e todo mundo acusou você, aí você já... Quem é o impostor? Eu tenho consciência limpa. Ah, e o cu não. Quem é o impostor? E aí, quem que perdeu? Matou o reportor, é nada? Matou o reportor. Sai daí, cifre. Viado, eu achei que fosse pelo barulho, mas o Renan tava do seu lado, assim. Não, não, ele falou. Ele escutou o barulho, ele já falou, eu vou acusar um. Não, mano. Eu falei, você é o cara mais peidouro da casa. Ah, mas sai fora, esse bagulho de peido aí. Mano, vamos partir embora, rapaziada. Mano, vamos levar o chevetinho embora pra casa, tomara que não tenha acontecido nada. Ô, vazou álcool para caramba. O que foi? Não, não, não. Tá louco? Vai pegar fogo o carro, tá cheio de... Tá um cheiro de álcool aqui dentro, gente. Um cheiro. Aí, ó. Os caras fazem a cagada, ó. Agora não sei nem se o meu carro anda, não sei nem... Você vai comigo, porque você voltou comigo? Não, pai, você vai pegar fogo. Vai pegar fogo comigo, você... Vai pegar fogo, não vou não. Vai não, né? Eu venho com o Gui. Tá vendo, né? Você veio comigo. Não, não. Veio. Nada. Veio. O Léo. Veio. Vou pedir um uber, então. Ô, Léo. Então, não. Você tá comigo? Não, eu tô indo embora. Ah, tá. Você tá comigo? Eu vou que ser. Então, bora, bora. Mano, se explodir, se... Mano, tem uma casa... Vinte e oito, cara, vinte e oito, rapaz. Você veio... Ai, olha, interesseirão. Vai, vaza. Você nunca mais vai andar de chevette também. O dia que você quiser fazer zerinho com o carro, pegar pra fazer drift, você não vai fazer drift nunca mais, tá? Eu ia deixar o C de 350Z. De 350Z? Quero ver se você vai, então. Aí, ó. Tá vendo, né? Olha lá, o desumildão também. Tínhamos uma pessoa responsável aqui, Alto. É. E você ajudou a capotar o carro. E eu? É, velho. Você viu eu ali no meio? Pô, eu tava desesperado, desesperado. Porque eu tava em cima do carro, mano. Em cima do carro. E os moleques querendo tombar e tombar e tombar e tombar. E eu, não, não, não. Aí o... Corona deu rec na câmera e começou a gravar. E eu sabia, mano, que os moleques ia tombar. Ficou mais novo, parece? Ah, ficou. É porque você não viu dentro do carro o cheiro de álcool que tá. Sério? Não, sério é um. Seríssimo é um. É um isqueiro? Não, lembrinho. Resolve já. O carro ficou tudinho, tudinho, tudinho. Com cheiro de álcool. Ué, meu banco tá travado aqui. Tá muito pra frente, ó. Não, na hora que virou, aí ele tava pra frente. Eu fui mexer e soltou esse aqui, ó. Sai do trilho. Sai do trilho? Merda. Mano, vamos arrumar aqui, vamos arrumar as coisas pra ir embora. Mano, tomara que meu carro chegue em casa. É só isso que eu quero. A gente acaba de arrumar. Eu coloquei as rodinhas nervosas aí, ó. Só que a gente colocou a mola no lugar, senão ia estar sem mola agora. Tava fora? Ah, ainda bem que você viu. Eu nem vi. Meu Deus, amigos, conseguimos, saímos da fábrica. O chevetinho tá andando. Mano, tá quase anotecendo e o chevetinho não tem muita luz, tá ligado? Mano, ele tá muito forte. Tipo, não mudou em nada, tá ligado? Tem como contar dele. Bom, eu acho. Só vazou meio sangue, senhores unidos. Vai, mano. Tá nervoso, que diazinho? O bagulho é bravo, né? Eu tô te ouvindo. Tu tá ouvindo? Mano, o bagulho é barulhinho. Meu Deus, meu Deus, tem que virar, tem que virar. Olha o freio. Mano, olha o freio. Chama o amigo, o pato da mão. Segura, pera, pera. Não, o bagulho tá bravo. Segura, miguel. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, segura, segura. Vai, rapaz. Vai, segura, segura. Vai, segura, segura. Vai, segura, bate a cara, mamãe. Mano, você é mancada. Eu não acredito que o chefe acabou de ser capotado, mas dá um cheiro de álcool aqui, hein? Claro. Se alguém ligar o pós, será que explora? Mano, agora é falando sério, tenta perder a embreagem aqui, ó. Parou um pouquinho o barulho. O que que teve a ideia de virar? O gato começou a chacoalhar. Eu falei, toma, toma, depois ninguém tenta tombar. Vai, cara. Não, 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 não. Foi o jeito que teve a ideia? É, cara. A atenção é, pá. É bateria legal. É, só de ser negado, né? Pô, pô, pê, velho. Aqui é o outro na barriga, velho. Ó, pá. Pô, pê, pê, velho. Tá ruim, cara? Vai doando. Mano, esse chevette aqui é guerreiro, mano. É por isso que eu gosto de guerreiro. Mano, na moral, curtir demais. Vamos partir pra casa. Depois eu vou pegar um por um. Mentira, não vou pegar ninguém. Eu ia fazer interrogatório, mas todo mundo ia ficar jogando a bola um pro outro e ninguém ia falar nada, velho, velho. Mano, vamos partir pra... Ai, morreu o carro. Morreu o carro. Morreu o carro, velho. Meu carro morreu, velho. Eu só dei embreagem, mas... Ah, é, tá, é. Ela puxa o pé de mão, né? Não tô, não? Ah, sim. Não tô, não, senhor. Ai, pra... Ah, bê, velho. Agora morreu. Tá, viu, hein? Eu perdi a chave de fenda. Mentira, bê. Acha, 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 acha. Acha, acha, acha. Acha a chave. Acha a chave, velho. Acha a chave. Achei, achei. Achou, achou? A minha. A minha. Mano, aqui. Trampo, garoto. Você vai cortar no suor? Claro. Foi, 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 foi. Boa, boa, boa. Rapaziada, vamos partir pra casa, mano. Vergonha, louco. Chama, filho. Chama, filho. Pé, vamos partir pra casa. Vai, mora. Rapaziada, chegamos em casa. Diva, amém. Nossa, a luz tem que apagar, senão vai acabar a bateria. Desliguei aqui, olha o armazão. Rapaziada do céu, que aventura foi hoje. Eu nunca pensei na minha vida que ia ver um carro capotado, tá ligado? Na hora que eu falei um dia de capotar o chevetinho, mano, foi tipo na palavra, na palavra brincando, tá ligado? Mano, esse chevetinho aqui é pra nós detonar ele, real, mas não era pra capotar o chevetinho pra mim. Capotar um carro ia destruir o carro, tá ligado? Mano, o chevetinho eu acho que é um carro muito bruto e não destruiu, mano. A única coisa que aconteceu foi amassar toda a parte do lado de lá. Mano, amassou tudo, tá ligado? Amassou tudo, tudo, tudo. Meu, deixa eu fechar aqui. Dani, deixa eu te falar uma coisa. Antes de você falar do seu Fusca... Perfeito. Perfeito. Cuidado com o seu irmão. Por quê? Porque um dia que se ele tiver meio com um monte de amigo, a gangue, eles vão capotar o seu carro. Por quê? Chamamos no capotamento o chevetinho. Mentira. Todo mundo foi do lado de lá e capotaram o meu carro. Mentira. Capotou. Eu quero muito ver esse vídeo. Você quer ver? Eu quero. Então você vai ver. Dane do céu, eu passei um desespero, mano. Você tava dentro? Não, eu pulei em cima do carro, não deixei ninguém, ninguém, os moleques me tiraram de cima do carro, me jogaram no chão e capotaram o carro. Eles são demais. Eu quero muito ver esse vídeo. Desgraminha. É a irmã do cúmplice. Mano, na moral, acabou com o mundo. Ô, Dani, tá um cheiro de álcool o meu carro. Ficou álcool no chão, os moleques botaram fogo no chão, falou que tava pegando fogo o carro. Mas é normal o carro, velho, ter cheiro. Não, tá com álcool dentro. Literalmente? Literalmente, tá. Entra aí. Não, desse lado aí tem também. Tem maçaneta. É, abre, abre, a porta abre. É que o Fusca não vai ficar acostumada. Ah, entendi. Ah, tá, dá uma vez. Nossa, se acendeu um... Hum? Vai embora. Explode. Eu acho que vou deixar até ele aberto agora. É bom que amanhã o Fusca vai torar aí. É mesmo. Misericórdia. Eu vou tirar o Fusca do lado. É bom, Dani. Eu vou deixar o Fusca do outro lado. Tá bom, é esse? Não, esse aqui é nervoso, Dani. Nem brinco, mas só dói esse aqui, meu bebezão. Bom, rapaziada, o vídeo de capotamento foi esse. Misericórdia, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma coisa diferente. Ah, depois que já tinha feito a cagada, não era, né? Então é isso, mano. Se você gostou desse vídeo, deixa muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E demorou, valeu, falou. Fui. 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 Fui.